E salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da Xbox Brasil. Salve, como é que vocês estão? Preparados para o Sea of Thieves? E hoje vamos ser obrigados a lançar a game privada aqui na Atrevida com o nosso querido Hayashi. Espero que você esteja preparado para me guiar aí, para me dar umas dicas. Eu gosto muito do Sea of Thieves, mas estou um tempinho afastado. O famoso aposentado. É, tipo isso, tipo isso. Mas já estava com saudades, não vou negar, não vou negar. E digo mais, esse Game Pass Ultimate aí está dando direito nas recompensas ali do Xbox Game Pass, né? Está dando recompensa a três itens de Obsidiana. Então se você conseguir pegar o Game Pass Ultimate aí, você vai pegar Olho do Alcance de Obsidiana, As Velas de Obsidiana e também uma Vara de Pesca de Obsidiana, que é também um dos itens mais raros aí do Sea of Thieves. Então, só para lembrar. É bom saber, isso aí eu não sabia não. Vamos lá, vamos invitar. A gente estava conversando, chat. O Hayashi jogou a atualização do Piratas do Caribe. Sim, minha última vez no game foi essa, foi naquele update. Então basicamente é o seguinte, tem duas atualizações muito fortes assim, que mudou muita coisa. Primeiro é de Capitania, em que, por exemplo, o meu navio tem um nome ali, Atrevida. E tudo que eu salvo ali, eu posso, por exemplo, botar uma Pro e salvar, e vai ficar toda vez que eu entrar, vai estar salvo ali. Então eu não preciso colocar toda vez o cosmético, né, que era uma das coisas que a gente fazia. E outra coisa é que agora você consegue comprar recursos. Então, tipo assim, um navio capitaneado, você consegue comprar bala de canhão a mais, você consegue comprar bombardeio, né. Até abacaxi você consegue comprar ali na construção de barcos, para colocar no navio. Então isso daí já dá uma facilitada boa. A coisa que o navio capitaneado, por exemplo, se você vai lá e mata um Megalodon, algumas vezes você ganha um troféu dele para você colocar ali. Inclusive eu tenho o troféu aqui, ó, do Fantasma Nebuloso. Os bichão do Marga continua sendo o Megalodon e o Kraken, eu tenho mais alguma novidade. O que eles modificaram foi a forma de fazer os fortes. Por exemplo, esse forte aqui que a gente vai fazer, era um forte que era muito difícil alguém fazer sozinho. E aí eles ajustaram a dificuldade para a quantidade de players. Por exemplo, se você for lá com três barcos e tiver nove pessoas fazendo o evento, aquele evento vai ter a dificuldade para nove players, entendeu? Ele não vai ter a dificuldade de um navio ali. Então, do mesmo jeito que se você for sozinho fazer o evento, você vai ter o nível de dificuldade de um player solo. E a outra atualização foi a atualização de PvP, que foi a atualização que introduziu mais duas facções ao SEA, né? Teve uma guerra no Sea of Thieves pela disputa de Golden Sands, que foi totalmente destruída. Ali pelo Flame Heart. E aí, depois que teve essa guerra, eles continuaram essa guerra nos mares. Então, você consegue representar os servos da chama ou então os guardiões de Atena. O canhão já... Vou tentar, não posso prometer nada. Já tá tudo carregado? Cadê a nossa caixa de bala de canhão aqui? É, essa daí. Mas aí, ó, tem corrente. Aqui tem bola de paz, que se você acertar, ele vai inutilizar o canhão por alguns minutos. Tem a bola de cansaço, que vai botar os caras pra dormir. E a bola de veneno, que vai, né? Obviamente, envenenar os caras. E as correntes. Ah, tá. As correntes, você joga... A corrente tem o dobro do peso da bala de canhão normal. Então, quando você for jogar corrente no mastro, aí você ergue um pouco a mira. É isso, é o dobro do peso. Ó o jeito que vem aqui, ó. Ó o galhão ali já. Ó, na esquerdinha, na esquerdinha. Tô vendo, tô vendo. Já prepara. Você pegou comida? Peguei comida. Não, na verdade, eu não sei. Deixa eu ver. Cadê a caixa de comida? Acho que comida eu não peguei. Aqui, aqui, aqui. Aqui tem um aqui, ó. Acho que é diferente. Peguei abacaxi, ó. Vou deixar aqui na frente, ó. Ai, meu Deus. Os caras tão... Um relâmpago marquinhos. Passou a milhão por hora. Amigo! É, eles parecem pacíficos, né? É a gente que tá sendo os... Os bandidos. É o Pérola Negra. O nome do navio. Ah, pode crer. Pacífico. Não existe isso, não. Primeiro nós atira, depois nós faz amizade. Você pegou comida boa? Como você vai ficar no canhão? Eu peguei banana. Não, não. Pelo amor de Deus, né? Dá aqui um abacaxi pra você. Cadê o abacaxi? Aqui, ó. Abacaxi e manga. Pega aí. Como você vai ficar no canhão, provavelmente vai tomar mais porrada que eu. Aqui, Hayashi. Aqui, ó. Atira na esquerda. Atira na esquerda. Tô vendo. Na esquerda? Calma, eu tava vendo da direita. Aí, o homem é leão. Ah, não. Esse aqui, tá. Atira também, atira também. Vamos ver. Eu acho que esse galeão vai embicar pra nós aqui, ó. Esse daí deu nié na pica. Vamos pro maior que é mais gostoso. Ele tá ali na direita, ó. Pode já começar a atirar, viu? Ó, você vai atirar. É, ué. Rapaz. Pra cima, pra cima, pra cima. Pra cima, pra cima. Vai. Aqui? Pode ir bem, mas pra cima. O dobro. O dobro? O dobro. Pode atirar. Caramba. Calma. Tô carregando. Ó, eu vou deixar a caixa de canhão aqui do seu lado. Você só olha pro lado, puxa a bala de canhão. Fechou. Aí, agora menos. Agora eles estão mais perto que isso. Tá. Emenda a bala neles. Não para de atirar, não. Tem um cara na água aqui, ó. Eu vou matar ele. Estão devolvendo. Estão devolvendo. Eu acho que agora tá muito alto. Ó, peguei um. Acertei um. Beleza, beleza. Bala nele, bala nele. Não para, não. Um caiu aqui. Esses caras tão cheios de loot lá na ponta do barco. Atira, atira pra matar mesmo. Atira nesses caras que tão atirando no canhão aí, ó. Você lembra que você tem aquela bala de dormir, né? Dos caras dormir. Tô ligado. Vou segurar aqui o... Você tá acordando de construir aí, porque eu não tô... Eu não tô consertando lá embaixo. Prega... Não, prega aí, ó. Prega o masto. Prega o masto. Vou tentar. Prega o masto. Vou ver se eu tô com... Eu tô sem madeira. Prega o masto, pessoal. Eu vou segurar um cara aqui. Ele vai subir. Ele morreu. Ai! Pregou aqui o... Pregou o masto? Não, não. Tô consertando embaixo. Subiu. Arrastaram mais pra cima. Meu Deus. Tinha dois. Vai, bombom. O servidor aqui tá quente. Subiu dois. Subiu dois de uma vez. Só tem um aqui agora. Só tem um. Já afundou. Já afundou. E esse é um ótimo evento pra galera que não... Não tá acostumado com canhão a treinar. Porque... O... Você pega movimentação de onda. Você pega, tipo, distância. São esses barcos piratas? Esses barcos dos fantasmas? É, atira no do meio lá só. O que tem a vela lá do... De fogo lá. Pode atirar nele. Tô sem medo da hora. Pode atirar. Como a gente tá indo na direção contrária, é só respeitar a lei da física. Tirou lá pra frente da proa dele que vai pegar. Pode atirar. Olha aí, tô carregando. Nossa, ele me mandou um fantasma aqui. Ele manda. Ele manda um fantasma de fogo. Ele pegou fogo. Ui. Ah, não precisa comer. Vou pegar a bala de canhão porque eu vou te ajudar aqui no outro amigo. Ó, o homem vai brigar. Vamos, vamos. Tá uma lá, senhor. Mas nós tivamos conversando até agora, de boa. Hayashi. Oi. Fica atento agora, ó. Tem uns caras aqui que vão... Estão querendo... Esses do outro lado aqui? É. Vou soltar a vela. Pode atirar, pode atirar. É, pode atirar nele. Atacaram. Pode atirar bem lá pra ponta da proa dele. Eu vou subir a vela aqui pra gente pegar a frente dele. Vou consertando o barco aqui pra lá. Um pouco o ângulo. Eles vão bater na ilha de novo, tá? Pode... Agora tem ângulo. Atira lá no bico deles. Mira lá no bico. Opa. Eles vão bater de novo. Aí, ó. Aí vai pegar. Isso. Milha pra acertar aí. Perfeito. Acho que a gente matou os dois. Eu matei um, você matou o outro. Nice. Aí. Aí você vai matar ele. Vamos. Vamos dar aqui de novo. Vou pegar mais bala de canhão. Eles vão pular aqui, tá? Mas é isso aí. Pode continuar atirando aí. Esse cara que pula aqui vai morrer. Eles estão cheios de fantasma lá em volta também. Aqui foi. Pode continuar atirando. Pode atirar em sequência até afundar isso daí. Um morreu aqui. Boa. Quem tá atirando a gente é a própria ilha também. Aham. Você quer partir pra porradaria mesmo? Você quis invadir o barco deles? É. Pula lá no barco deles. Podemos. Pera aí, ó. Eu vou arcoar aqui o barco. Ui, será que eu fui cedo demais? Eu acho que... Segura aí o bicho aí pra você, ó. Tô vendo, tô vendo. Consegue pegar? Talvez. Tô quase. Não sei se eu pego mais não. Então sobe no nosso. Aham. Tô voltando. Tinha usado o negócio da espada. Esqueci. Subiu no nosso? Já subi, já subi. Beleza. Tô no canhão de novo. Tá vindo pra minha direção. Acho que eu vou pegar. Ai. Ai, mas talvez eu sei que eu tô lá não. Subi, subi, subi. Subiu? Subi. Lança, lança a gameplay. Batia. Batia os caras. Beleza, beleza. Como é que tá o navio? Tem furo? Então eles tão consertando aqui, mas eu tô matando o que tá consertando. Matei o outro. Tá entrando água. Tem mais ninguém no navio. O Sea of Thieves é um jogo que está disponível na Game Pass. Então a galera aí, ó, que ainda não conhecia, aproveita que ganha o sorteio. Já resgata os seus itens, né, ali da Game Pass Ultimate. Tem, não tem só esses itens do Sea, né. Tem de vários outros jogos também. As vantagens do Ultimate, além dessas vantagens que tem lá de resgate, também você pode jogar no PC, no console e também na X-Cloud. Sabe uma coisa que eu sempre me impressiono com esse jogo quando eu volto pra ele? É como que ele é bonito, velho. Ele é bonito, né? Principalmente, tipo, quando você tá navegando mesmo. Tipo, a água dele é uma coisa impressionante. Ainda mais jogando no PC, tá ligado? Eu comecei a criar conteúdo desse jogo porque meus irmãos, eles pegavam o navio, né. E aí eles saíam atrás de alguém e nunca faziam nada, assim. Eles nunca afundaram ninguém. Eu falei, pô, será que esse jogo é só isso, cara? Você vai igual um, sabe, tipo, vai igual uma batata lá e afunda pros outros e vai embora? Aí eu entrei, cara, comecei a ver o modo história. Eu adoro enigma, sabe, essas coisas, tipo, de fazer o cara descobrir, de falar, pô, tem que ser um cara inteligente pra fazer isso. Ó, pode atirar aí nas direitas aí. Não sei se você sabe muito da lore do Sea of Thieves, eu posso falar um pouco? Não, não. Isso eu não tô ligado. Você gosta da parte de história dos games, né? Sim, sim. Basicamente, o Sea of Thieves, ele tem a parte do Fairmont, que é um lugar onde você não morre, né. Aqui você não morre, você vai pro Ferry e ele te traz de volta. Certo. Então é como se ninguém no Sea of Thieves morresse. Esse daí nem é considerado batido lá na minha cidade. Tô um arranhãozinho. Tô um relinho. E aí, qual que era a disputa pelo Sea of Thieves de controle e tudo mais? É porque antigamente existiam, né, a Era dos Antigos, que inclusive é essa parte do mapa aqui, né, as Ilhas Antigas, eles tinham, eles descobriram o véu, que seria esse lado do mapa, né, esse lado do mundo, que é o mundo dos mortos, entre parentes, só que você plasma ele com a mente. Então eles, a civilização dos antigos, eles pegaram todas as grandes mentes e deixaram pra trás as pessoas que tinham, enfim, os bandidos, as pessoas ruins da sociedade, porque se essas pessoas plasmassem mentalmente, né, um lugar ruim, elas conseguiriam criar isso do outro lado. Então elas praticamente abandonaram metade da civilização e foram pra lá. E é por isso que não tem mais os antigos aqui. O que que é a disputa do Sea of Thieves é um quer proteger, né, que são os guardiões de Atena, que eles protegem, né, o véu, e o Flame Heart, ele quer dominar isso, porque se você controla quem volta, né, da morte pra vida, você impede, por exemplo, um, por exemplo, um herói morreu, você impede ele de voltar, entendeu, um do outro time. Então quem tiver o controle disso, ele consegue escolher quem que volta. Os pets, você quer o quê? Um papagaio, uma, um gato, um cachorro. Eu quero, eu sou gateiro, eu quero um gato. Um gato, você quer um gato com ossos ou sem ossos? Com ossos. Como assim um gato sem ossos? Aqui, ó. Não, esse é um gato de ossos, na verdade. Eu quero um gato com ossos. Ah tá, é verdade, tem gato sem ossos. É. Deixa eu ver, eu acho que eu não tenho um gatinho normal, só tem esse aqui, ó. E, pô, mais uma vez, agradecer a comunidade do Hayashi, a comunidade que tá aqui na Xbox BR hoje, e a minha maravilhosa comunidade. Um beijo a todos da Liga do Jorel também aí. E, fiquem com Deus, e até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, obrigado. Abraço. Fui.